Música O fim de semana também foi de futebol digital no estádio Atlético Paranaense. No sábado, TVA Esports. 22 sócios Furacão competiram, todos defendendo o Atlético Paranaense. É, até foi um evento bem rápido, né, que a gente lançou essa semana. Teve uma adesão muito legal, o pessoal tá gostando bastante. E a ideia é essa, né, a gente também aproximar o clube desse público um pouco mais jovem, o pessoal que fica mais no videogame, né, gosta bastante desses jogos eletrônicos. E no domingo, TVA Brasileirão, onde foi definido o representante do Atlético Paranaense pela CBF. Que responsa, hein? Agora sim, vou representar o Atlético lá na CBF, onde tem 20 equipes e espero que dê tudo certo. Lá que eu posso representar da maneira que eu quero e da maneira que eu venho jogando. Não, não imaginei, porque eu jogava por brincadeira, acabei entrando nos campeonatos justamente para conhecer a galera e ver se dava para dar continuidade nessa brincadeira que acabou virando uma profissão para mim. O eSport, ele tem crescido cada vez mais no Brasil e tá angariando novas pessoas, novos jovens. E tá trazendo para dentro do estádio jovens que há um tempo atrás não vinham para assistir jogo e eles vêm hoje porque eles vêm para ver os jogos de games e times e estádios já têm colocado espaço só de games dentro para trazer esse público mais jovem. É, o furacão vai muito além do gramado. Uma coisa super legal, acho que esse tipo de incentivo que a CBF tá fazendo é muito interessante, porque você expande, né, outros esportes e esse é um esporte, né, da juventude. Na minha época era o jogo de botão, né, na mesa e agora é essa tecnologia. Então fica aqui, né, os parabéns por essa iniciativa da CBF. Tchau, tchau.